As Armadas vão garantir a lei e a ordem no estado de Roraima. A medida foi tomada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer para garantir a segurança dos brasileiros e dos imigrantes venezuelanos que entram no Brasil fugindo da crise no país vizinho. Tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses, em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, atendimento médico e assistência social em abrigos que recebem as famílias de imigrantes em fluxo cada vez mais intenso. De acordo com o decreto, que tem validade entre 29 de agosto até 12 de setembro, as Forças Armadas vão atuar com poder de polícia no estado de Roraima, principalmente na faixa de fronteira. O que nós precisamos é disciplinar. Há um reconhecimento óbvio de que há uma super, uma ampliação da chegada em Roraima. Isso precisa ser disciplinado, direcionado, mas bem organizado. Há diversos segmentos de imigrantes. Há um migrante que vai a Roraima em busca de, para comprar alguma coisa. Há um migrante que vai a Roraima para vir morar no Brasil, para ir migrar para o Brasil. Há um migrante que vai eventualmente. Então essas coisas têm que ser disciplinadas e que nós possamos intensificar o processo de interiorização e ao mesmo tempo garantir a segurança da nossa população e dos migrantes como um fator de dignidade da pessoa humana. De acordo com o balanço da Polícia Federal, cerca de 130 mil venezuelanos entraram no Brasil do ano passado até junho deste ano. O governo tem adotado medidas para amenizar a crise migratória com investimentos de 200 milhões de reais. O governo também pretende buscar apoio na comunidade internacional para adoção de medidas diplomáticas que solucionem este quadro dramático de imigração. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem este problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente.